Nesse penúltimo vídeo dessa série, nós vamos falar hoje sobre os ingredientes que são frequentes nas rações, porém são controversos, são negativos. No vídeo passado a gente falou dos que são positivos, do que fazem bem, nesse nós vamos falar dos que fazem mal. Então fica comigo! Oi meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Patrícia e eu vou falar aqui três ingredientes que eu selecionei como os piores ingredientes que a gente pode encontrar numa ração. Eu quero começar já falando do primeiro ingrediente, que é o corante natural caramelo. Esse corante é usado para uniformizar a produção dos grãos, ou seja, para deixar todos os grãos da ração na mesma cor, caramelo ou marrom. Ele só tem mesmo fins estéticos, ele não tem nada, nenhum nutriente que possa ser bom para os nossos animais, é só mesmo para deixar a ração da mesma cor e bonita. Tem aí uma discussão muito antiga sobre esse corante ser ou não ser cancerígeno. Mas há relatos de pessoas que falam que por causa desse corante, os animais tiveram infecções alérgicas, essas reações alérgicas. Então, este não é uma boa opção quando você vê lá na ração que ela tem corante natural caramelo. Mas eu também quero aproveitar para deixar aqui o nome de outros corantes que fazem mal também. Se você vê lá no rótulo da sua ração, que tem estes corantes aqui, não é nada bom. São corantes de uma procedência ruim também. Um deles é o corante azul indigotina. O outro é o amarelo tartrozina ou tartrazina. Eu não me lembro exatamente como que se pronuncia, mas é amarelo tartrozina, alguma coisa assim. E o amarelo crepúsculo. Então, além do corante natural caramelo, esses outros três corantes também fazem mal para o seu gatinho. Fujam de rações que usam esses corantes para dar cor na ração que você escolheu. O próximo ingrediente que faz muito mal também para a saúde do seu animal são os conservantes BHA e BHT. Esses conservantes são derivados do petróleo e eles são geralmente usados para preservar as gorduras dos ingredientes. Já foi associado sim câncer a esses ingredientes e eles são apontados como causadores de infecções sistêmicas. Tanto que eles são proibidos nos Estados Unidos, no Canadá e em muitos países da Europa. Esse conservante está presente em muitas rações e as marcas acabam utilizando porque ele tem um baixo custo. E como as pessoas não entendem muito bem, eles acabam colocando, enfiando lá na nossa ração e faz muito mal para a saúde dos nossos animais. Vocês lembram aí no vídeo passado onde eu falei do tocoferol? Que é um conservante natural, basicamente vitamina E? Então, este é um substituto ideal para o BHA e o BHT. Presta muito atenção no rótulo da ração, qual dos conservantes que você está levando para casa. E o terceiro ingrediente são os transgênicos. Que na verdade existem vários ingredientes transgênicos que podem ser usados na ração. A questão de ser transgênico ainda é uma questão muito estudada por vários motivos. Mas já é certo que é usado os herbicidas cancerígenos em sua produção. Hoje em dia já é obrigatório que as marcas coloquem se elas utilizam ingredientes transgênicos ou não. Se tem o T lá no pacote da ração, significa que sim, que ela usa ingredientes transgênicos. Infelizmente, muitas pessoas não conhecem o que significa lá o nome, o que significa cada ingrediente que está no rótulo da ração. E acabam levando uma bomba química para os gatinhos. O alimento que você dá para o seu animal vai determinar a saúde dele a longo prazo. Esse foi o quinto vídeo dessa série de vídeos que eu estou fazendo para ajudar você a escolher a melhor ração para o seu animal. No próximo vídeo, no próximo e último vídeo, eu vou deixar as minhas considerações finais. Eu espero muito que esse conjunto de vídeos tenham ajudado você a entender um pouquinho do que está escrito lá no rótulo da ração. O que é isso? O que é aquilo? Para que você possa realmente fazer uma boa escolha. Mais uma vez, eu deixo aqui que a ração tem que ser escolhida pelo tutor do animal ou pelo médico veterinário. Nunca você compre uma ração que as pessoas falam que é boa, porque cada animal é único. Você conhece o seu animal, você conhece a saúde do seu animal e só você sabe o que cabe no seu bolso e o que vai ser bom para o seu bichinho. Eu te vejo daqui a pouquinho no próximo, se puder se inscreva, compartilha esse vídeo com os seus amigos que tem animaizinhos, clica no botão valeu se você quiser apoiar esse canal, avalia esse vídeo para mim e tchau! Até já!